Olá, está no ar o Lung Ciência. Hoje vamos falar sobre orientação vocacional e como os jovens vestibulandos devem agir na hora de escolher a futura profissão. Vestibular, carreira, futuro, na mente dos jovens essas palavras transmitam um ritmo frequente. Os pais devem influenciar na hora da escolha da profissão de seus filhos? Orientação vocacional é importante? O que leva os jovens a tanta indecisão na hora de escolher a profissão? Também teremos dicas de como agir antes do vestibular, como se preparar e controlar a ansiedade. Não saia daí, o Lung Ciência está só começando! É raro um estudante passar ileso do questionamento. Que profissão escolher? Pergunta essa que a maioria dos jovens se fazem ao final do ensino médio. Em geral, angústias e incertezas marcam o período do vestibular. Mas, o sentimento mais evidente nos jovens é a ansiedade. Ansiedade quer dizer sufocar, oprimir, ser um medo por algo indefinido e confuso. O vestibular, na realidade, é um momento que concretiza uma decisão. Quando ele faz a escolha em fazer o vestibular para alguma profissão, de alguma forma ele está se colocando numa posição de, olha, eu estou optando por isto. Por alguma coisa que vai, de alguma forma, representar a escolha profissional dele. Então, isso acaba gerando tensionamento, eles ficam muito angustiados, muito ansiosos. Ele sai daquele período onde ele, de alguma forma, está sempre mais acolhido, protegido, para ele começar a tomar as decisões próprias. Medicina, engenharia, odontologia, biologia, farmácia, jornalismo. Hoje em dia, o mercado oferece muitas opções de cursos e de profissões. E isso pode contribuir para o aumento de dúvidas e incertezas dos jovens. Eu acho que a gente tem muitas opções, né, de curso e na hora de escolher a gente quer várias coisas e não tem certeza do que quer, não tem certeza do que quer melhor no mercado. Digamos que tenha uma oferta muito grande de profissões. Existe também a questão da desinformação. Então, por exemplo, tem mais de 100 carreiras no mercado para esse jovem escolher. E muitas delas com um nome muito bacana, muito interessante, mas ele não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Por quê? Porque ela vai gerar indecisão. Mesmo com um número grande de opções, algumas dúvidas importantes podem ser esclarecidas. Basta apenas a força de vontade e o interesse. Assistir palestras, participar de feiras estudantis e pesquisar sobre o curso são ações necessárias para quem vai prestar o vestibular. O Guia do Estudante da Abril é uma boa ferramenta para ele estar pesquisando as profissões. Além disso, conversar com profissionais, ir em loco, ou seja, ir a campo, ver como que é essa profissão, para ele ver se realmente ele vai se sentir bem fazendo aquilo. O contrário fica muito no achismo e aí para o jovem não vai ser bom. O correto deveria ser o quê? Eles terem tido todo um referencial sobre essas questões das profissões, terem pesquisado também não só a questão do aspecto da profissão, mas até mesmo o que ele vai ver para a formação profissional e não entrar naquela perspectiva de que é mais idealizada. Essa falta de informação com relação aos cursos e profissões pode acarretar uma escolha errada. Muitas pessoas iniciam um curso, mas não concluem e mudam para outro. Nesse caso, o importante é manter a calma. Eu sempre quis algum curso na área da saúde, mas aí eu comecei fisioterapia e gostava das matérias, mas como o odonto tinha muita matéria parecida, eu vi que ainda não era a fisioterapia que eu queria, porque é uma área muito difícil e eu não estava preparada para isso. Aí eu conheci mais sobre o curso de odonto e escolhi esse. Às vezes a gente pensa que achou a profissão que tem a ver com o nosso perfil e não achou. Então ele tem que se permitir errar, primeiro ponto. Então pode ser que ele cometa um erro? Sim. Tem tantos profissionais que depois de anos de profissão mudam de carreira. Então eu acho que pesquisar é um bom caminho, se conhecer é uma outra questão importante, ou seja, às vezes ele acha, achar não é certeza. Então ele tem que realmente sentir, ver, observar, para tentar se colocar no lugar daquele profissional e ver se ele realmente ia se sentir confortável, ia ficar feliz. Outra dúvida frequente dos jovens é qual lado devemos levar mais em conta, o que gostamos ou o financeiro. Seguir a profissão que a população julga estar em alta, ou seja, gerando mais lucro, já virou uma prática comum entre as pessoas que estão escolhendo qual profissão seguir. Então, você fala assim, a que está em alta hoje, pode ser que quando o sujeito se forme, não esteja mais em alta. Eu ainda brinco, antigamente você tinha curso até para datilógrafo, e quem hoje quer fazer um curso de datilografia? É um risco muito grande a gente falar assim, essa profissão, ela é mais importante do que outra, ou ela predispõe a um sucesso maior. Eu parto do seguinte princípio, buscar algo por conta do dinheiro, ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ser medíocre. E sendo medíocre, ele não vai achar uma colocação para ele naquela profissão, sendo medíocre, ele vai exercer aquela profissão com má vontade. Agora, se ele realmente fizer algo que ele gosta, o dinheiro vem. É uma questão de ter consciência. Eu quero ser feliz trabalhando nisso. E essa felicidade acaba trazendo esse dinheiro que ele tanto quer. Um método para auxiliar alunos, utilizado por escolas, inclusive pela Universidade Guarulhos, é a aplicação de testes vocacionais, que é um instrumento de suporte em um processo de orientação vocacional. O teste vocacional destaca temperamentos e aponta os gostos e talentos do candidato, facilitando a escolha do curso superior. O teste deve servir apenas de auxílio, e não definir qual profissão a pessoa deve seguir. A testagem, ela simplesmente é uma das ferramentas que nós, psicólogos, utilizamos nesse processo de orientação vocacional. Então, a orientação profissional, ela é um processo. Ela não é uma testagem. Ou seja, eu mesma fiz um teste vocacional quando eu era adolescente, e na época deu música e persuasão. Eu não trabalho com música, mas a docência requer um pouquinho de persuasão. Então, tem a ver, tem relação. Existem palavras-chave, perguntas bem fundamentadas, que vão estar dando pelo menos um parecer da melhor profissão para aquela pessoa. Levantando um pouquinho do perfil da pessoa. Os testes vocacionais aplicados pela ONG acontecem nas feiras de profissões e de emprego, e são elaborados por docentes de psicologia. Porque a universidade se faz por essa correlação entre ela e a comunidade que ela está inserida. O sentido daquilo que nós fazemos se estabelece pela correlação entre o desenvolver do saber e o aplicar esse saber como um instrumento para a comunidade que nós temos. Nesses eventos oferecidos à comunidade, principalmente aos jovens, os participantes assistem a palestras, conversam com professores e profissionais do mercado de trabalho, participam do sorteio de brindes e também ficam por dentro das ofertas de empregos e estágios. Eu entendo a psicologia, a função da instituição de ensino, como algo sempre inserido num contexto. E esse contexto é a comunidade que ela faz parte. O ONG Ciência vai para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a intervenção dos pais na hora da escolha da profissão de seus filhos. E também saber mais sobre vocação. Não saia daí! O ONG Ciência volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha esquinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre e apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que... eu morro de medo de altura. Borboleta! 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 Unge Ciência está de volta! Muitos pais acabam passando do limite na hora de auxiliar seus filhos a escolherem suas carreiras. Estou realizando o sonho do meu pai, ajudando a minha mãe. A maioria dos pais dizem não influenciar seus filhos, mas isso é até eles aparecerem com uma proposta muito diferente das suas expectativas. Os pais acabam influenciando, sim. E psicologicamente, até projetando um pouco nesses filhos as expectativas do que muitas vezes eles gostariam de ser. O pai pode orientar. Agora, decidir pelo filho, não. Por quê? Porque esse jovem vai ter que, com o passar dos anos, exercer aquela carreira. Ele vai fazer, por exemplo, o direito porque o pai é advogado. E, de repente, ele não gosta de direito. Ele vai ser um profissional medíocre. Então, o pai pode orientar, pode ajudar, pode direcionar esse jovem a fazer um teste, enfim. Mas não decidir por ele. Apesar da maioria dos jovens estarem indecisos, alguns já têm a certeza do que vão seguir desde a infância. E aí entra a vocação. Tem gente que nasce com uma vocação. Então, por exemplo, veterinária. Tem gente que nasce com uma vocação para cuidar de animal doente. Na possibilidade. Então, acho que a vocação vai determinar isso. Se realmente a pessoa, desde pequena, tem aquele ímpeto por uma determinada profissão, significa que ela tem aquela vocação. Seja para engenharia, medicina, música, odontologia, direito, todos nós nascemos com uma vocação. Eu penso assim, todo mundo tem um talento. Então, esse jovem, às vezes, já vi muito pai dizendo, ah, ele não serve para nada. Então, ele não tem vocação para nada. Mentira. Algum talento ele tem. Então, cabe a esse pai orientar no sentido de dar a esse jovem a possibilidade de ele descobrir qual é o talento dele. E aí, oferecer condições para que ele siga o caminho dele estudando e chegando no objetivo final. Escolher uma profissão é algo sério. Muitas vezes causa até medo. Mas, mantenha calma, pesquise, se esforce e invista no que você realmente gosta. Esses jovens, eles têm que ter um pouco dessa referência. O que efetivamente me interessa e me mobiliza para uma determinada direção. Quais são as habilidades que eu vou ter que desenvolver, os conhecimentos que eu vou precisar adquirir para ser um profissional competente lá na frente? Então, o jovem vai ter que pesquisar? Vai. Vai ter que ler a respeito? Sim. Conversar com algum profissional da área? É interessante. Fazer o teste? Sim. Enfim, quanto mais ele pesquisar, mais segurança ele vai ter. Se você ainda não sabe que carreira a seguir, não se desespere, não se esqueça que todos nós nascemos com uma vocação. Opte por uma profissão que você realmente gosta e se enquadra. E antes do vestibular, procure dormir bem. Faça uma boa alimentação e revisões de estudo. O Ung Ciência de hoje fica por aqui. Para dúvidas ou sugestões, ligue para nós, 2464-1796. Ou mande um e-mail para tv.ung.br. Esse e outros programas vocês encontram no nosso canal no YouTube. Até semana que vem. Tchau!